Quer ganhar um álbum de K-Pop? Então passa lá na Twitch, seja sub. Tanto os subs quanto os apoiadores do Apoia-se concorrem mensalmente a um álbum de K-Pop. Boa sorte. Eu vou começar esse react comparando com a porra toda, Deus e o mundo. Tá ligado? Porra, não poderiam me deixar mais hypado. Se eu não gostar dessa música aqui, a culpa é de vocês. Seram que tá na vibe, porra, Next Door, que porra, lembra Big Bang, ai... Tipo assim. Ah? Quer mais o quê? Pra me animar. Ih! Calma aí, cara. Calma! Ei! Oh! Calma, cara. O cara até se calou por um segundo, tava puxando o ar aqui. Simbora, cara, ó. Porra, eu tô vindo de férias. Porra, eu fiquei muito empolgado. Porra, isso aqui é o lançamento que eu mais estava ansiando. Porra. É totalmente errado colocar tanta expectativa assim, mas... Já venho conversando e, pô, é um grupo que eu tenho gostado muito. Não é a sonoridade que eu estava esperando depois de citar tudo que eu citei. Achei que ia vir algo calmo, né? Que isso? Surpreendido. 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 Alguém conversar, tá ligado? O que é isso? Ai, vocês são todos mentirosos. O que é isso? A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A voz desse segundo vocal combina muito com aquele primeiro rapaz que eu lojei. Eu não tenho os nomes, né? Por mais que sejam vozes tão diferentes, e aquele primeiro vocalista principal, ele tem uma voz tão diferente, é louco como que conversa, né? Porque eles têm a mesma proposta de como cantar. A voz dele combina tanto. É o Theo e o Kiryu, né? Era do Kiryu mesmo que eu tava falando. Pô, eu vou repetir o que eu venho falando, mano, aqui na live. Pô, eu sempre vi o Pernamboli como os caras assim, tipo, caralho, fodões, né? Aí eu descobri que esse moleque aqui é um leite com nescau do caralho, tá ligado? Café com leite, café com leite, falei errado. É um café com leite do caralho, tipo assim, ele é uma criança. Aí agora, tipo assim, eu vejo uma criança no meio dos fodões, tá ligado? E ele é foda. E ele é foda também. Só que, tipo, antes de conhecer ele, eu não via essa cara de criança, tá ligado? É, ele é um maquinão. Porra, isso é impressionante, mano. Ó, uma coisa que eu já vou antecipando, tá? Eu realmente esperava uma música calma. Realmente esperava. Não é o que eu esperava do P1 Armony. Mas é o que eu tinha entendido dos comentários. Bizarro, né? Como que eu posso ter errado. Dito isso muito, o P1 Armony, né? E se tem uma coisa que eu aprendi com o P1 Armony, é que, moleque... Pode chover o que for. Certamente ficaria viciado na música. Pô, o que eu fiquei viciado em Killint? Não tá escrito. É uma das minhas músicas mais ouvidas do ano. Pode me cobrar lá na minha retrospectiva no final do ano. Pô. Tá bom, chiclete. Como a gente tá habituado. Eu acho que essa música mais primonável em qualquer grupo que eu tenha citado hoje aqui. Não entendi. Não entendi vocês. Vocês são malucos, caralho. Só tem maluco. O Alen, please. O Alen, please. O Alen, please. Tô dançando o break dance. Tô dançando o break dance. Tô dançando o break dance. JINHOF JINHOF. JINHOF. Eu acho que essa é a minha parte favorita da música. Eu acho que essa é a música. Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Am I o heróo? Respira-nos, não se esqueça I try to get away Esqueciado em frio Oh, 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 oh Slefante-nos, não se esqueça Feel like, feel like another sad song Todos estão me dando a minha song A minha mente é um blues A minha mente é uma outra coisa Yeah, eu quero dançar I do wanna dance Feel like, feel like another sad song Se I did not know Ele tem esse Ele tem É uma outra música que ele mete esse Ele tem Ele tem O Malu Essas moedas me lembraram outros MVs do Pionami O Malu 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 Eles mantêm a expectativa Embora eu tenha começado esse react Figurando algo completamente diferente Quebrou minha cara positivamente É exatamente o que a gente pode esperar do Leonardo. É bom. E as músicas são diferentes umas das outras, apesar de elas terem uma proposta de gênero parecida.